Vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo, minha maior paixão, vamos Flamengo, e essa taça vamos conquistar. Ora pois, ah não, esse é do Vasco que fala ora pois. Esse aí tá assistindo controle remoto. Berrigo, 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 esse é o berrigo, berrigo. Como é que é? Imita o berrigo, como é que é? Como é que ele fala? Olá amigos, é espanhol né? Então galera, vamos, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, estamos chegando, ó, mal feita essa parada que tu comprou aqui, ó, tinha pelinho, ó, pelinho do cabelo do cavalo, meu irmão, olha aí, porra. Então, é o pelinho do teto, é o pelinho do teto, é o pelinho do teto, é o pelinho do cavalo. Meu irmão, estamos chegando aqui no Maracanã, e conforme a gente tinha passado mais cedo, o Lucas Paquetá confirmado agora pelo Eric Faria na Rede Globo. A gente tinha falado que o Lucas Paquetá que deveria vir pro jogo, informação mais cedo. E aquele boato sobre o Thiago tá machucado, tudo balela. Pessoal que gosta de ficar falando essas coisas, a gente, logo que a gente postou, a gente já trouxe a informação também, que o Gabriel, o terceiro goleiro, que seria... Pô, que isso? O Gabriel, que é o goleiro que seria, se o Thiago tivesse machucado, seria o Reserva, tava passeando pela Barra da Tijuca. É, vai jogar aí, Márcio Araújo, vai jogar aí. Então, eu postei que o Gabriel tava passeando pela Barra da Tijuca, então não tinha como... Se o Gabriel tava passeando e não vinha pro jogo, não tinha como o Thiago tá machucado, e era só um boato mesmo. E a informação é que Márcio Araújo joga, o Ediá voltou de viagem, e acho que eles preferiram, no caso, né, preservar, deixar ele no banco. Então, nós vamos ter Márcio Araújo jogando, Lucas Paquetá na frente, conforme falamos, Márcio Araújo a grande surpresa, né, e o Thiago confirmado no gol, o garoto é o titular na final. Valeu, galera! É isso aí, ó. O Muralha compreendeu bem a revela. Ó, estamos chegando aqui, estamos no... Pô, agora a gente chegou no sinal aqui perto do Bellini, tudo parado, e a gente tá louco pra chegar logo aqui, estacionar o carro, poder... Torcida escalou, a torcida escalou, o Thiago... A torcida escalou o Thiago hoje. Você acha que eles iam botar o Muralha? Torcida escalou o Thiago. Então, temos uma parcela de culpa nesse, porque, porra... Eu, graças a Deus, eu falei muito, cara, eu fiquei insistindo naquela hashtag, Thiago na final da Copa do Brasil, graças a Deus, vambora, vamos ser campeão. Tiago não vai mandar abrir, não. Também tem um palpite 3x0. Tiago vai botar barreira. Como é que é? Tiago não manda abrir, bota barreira. Isso aí, tem que saber o que é, os seus limites. E o Márcio Araújo vai colar no Thiago Neves, vai passar a mão na bunda do Thiago Neves hoje. Valeu, galera. Isso aí, se inscreva no canal, aciona a notificação, deixa o like. Saudações do Brunegro, isso aqui é Flamengo. Agora vamos pra loucura que é essa final. Olha aí, ó. Valeu. Tchau, tchau, tchau.